O Senhor está aqui na casa E a casa do Senhor tornou-se agora a terra santa E a terra santa E a adoração tem que mudar agora O Senhor está aqui na casa Ande, ande, vai, vai Não tem medo, ande Ok, ele pode andar, ande Isso é incrível Você está caminhando em frente Afasta aí Walk em frente Aleluia Aleluia, esse bebê está caminhando 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 Ele está caminhando Esse bebê está caminhando Esse bebê está caminhando Esse bebê está caminhando Aleluia, esse bebê está caminhando Ele está caminhando Ele está caminhando Ele está caminhando Aleluia, 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 aleluia E ele não conseguiu caminhando E a mão dele E a mão também Na época, ele ficou paralisado Que mão? Qual mão? Qual mão? Qual mão? Qual mão? A parte direita Sim, continue E aí E ele sempre estava assim Sim, sim Ah Ah Diga, diga Diga Conte demais O Dr. Always say that he has to go through the treatment of neuro But tell me Ya daughter This baby has walked here today Yes Wow Wow Amen He wants to walk Hallelujah 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 Quando há uma visitação do céu, somente a Bíblia é a nossa referência que quando vamos lá, e ali vamos compreender a mensagem, e ali eu quero dizer isso, se você entrar na Bíblia, na Bíblia, você vai encontrar essa visitação, e quando você entrar nessa visitação na Bíblia, você vai encontrar que há um servo do Senhor, cuja vida e missão é sinônimo com esta visitação. Passo a passo, a vida dele e missão é sinônimo com esta nuvem. E aquele servo de Deus chama-se Moisés, o servo de Deus. E eu vou resumir muito breve para trazer a mensagem. No êxodo dos dois, você vai ver a vida de Moisés de nascença. Mas o que vai te admirar é o seguinte, que o servo do Senhor, cuja vida e missão é sinônimo com esta nuvem, desde a sua nascença, quando ele nasceu, ele nasceu num tempo de distúrbios, grandes distúrbios. Todo o rapaz hebreu que tinha nascido tinha que ser morto. Tinha que ser morto a partir da nascença. E a mãe de Srapash decidiu escondê-lo durante três meses. E aí, quando ela não falou que ela vai ser resposta, vai ser vista, ela decidiu to take him and put on a basket. pegar o bebê e pôr no cesto. That's the most difficult thing for a mother to do, right? Isto é a coisa mais difícil para uma mãe fazer. She put some tar on the basket. Meteu palha no cesto. And I want to believe that she put some cloth also. E eu quero acreditar que ela meteu alguns panos que são suaves. To support the baby. Sof. Para poder suportar o bebê. And then she took the baby, the precious baby. E ali ela pegou o bebê, o bebê precioso. And put in the basket. E colocou ali no cesto. And released in the fast flowing river Nile. E foi liberar o bebê lá no rio Nilo que corre tão rápido. Rapidamente. Corre. E corre rapidamente. Because she said the daughter of the king is coming. A filha do rei está vindo. And when she comes, e quando ela vem, if she sees the baby, se ela ver o bebê, she might, might, might. she might rescue the baby. Talvez irá tirar o bebê. Remember, it was not a guarantee. E não foi uma garantia, não. Because first of all, porque primeiramente, maybe she puts the baby, Talvez ela coloca o bebê, at the banks of river Nile. Pode pôr ali, ali no rio Nilo. And before the daughter of the king sees. E antes que a filha do rei vê, maybe a snake come up, hear the baby cry, come up and bite the baby. Talvez uma serpente poderia vir, vê o bebê a chorar e morde o bebê. Talvez o crocodilo ouve o bebê a chorar e o bebê a chorar. E o bebê a chorar Talvez um crocodilo não, knock, knock the basket e vá comer o bebê. Talvez um crocodilo ouve o bebê a chorar, bate o cesto com a cabeça e vá lá comer o bebê. Talvez, a filha do rei não vai conseguir ver o bebê. E o bebê vai passar. vai ir. Talvez, a filha do rei vai ver mesmo o bebê e dizer, esses são os filhos hebreus que mataram esse filho. E dizer, ah, estão aqui os filhos hebreus, mata! Talvez, vai ver e simpatizar-se com o bebê. Então, se você olhar a vida do servo do Senhor, se você olhar para a vida do servo de Deus, cuja vida e ministério é sinônimo com essa visitação, nascido num momento de grandes distúrbios, e depois, arrebatado, tirado das águas pela filha do rei e levado no palácio para crescer lá, eles até deram-lhe o nome de Mose. que quer dizer, eu milagrosamente o resgatei das águas. Se você olhar no servo do Senhor, cuja vida e missão é sinônimo com essa visitação, mesmo o nome dele próprio e a história da sua vida, como é que ele sobreviveu, fala do resgate milagroso de Deus. Acho que alguém pode começar a entender a missão que está aqui. Passo a passo, isso é uma mensagem bonita. Aleluia! Seu nome o nome dele próprio fala sobre a milagroso de Jehova. Só Jehova resgate do resgate milagroso de Jehova. Somente Jehova o resgateou. E aí, a missão da vida dele, mesmo ele, quando ele maturou, cresceu, Deus enviou ele para ir resgatar o povo dele. Milagrosamente! Aleluia! Você compreendeu isso? Oh, sim! Se você olhar para a vida e a missão do servo do Senhor cuja vida é sinônimo com esta nuvem, sua vida alone fala sobre a milagroso de Jehova. E a missão dele, sua missão dele, que estava moving very close com esta nuvem, tornou-se um ministério do milagroso de milagroso de mundo do milagroso do povo de Deus, da escravidão, do mundo, do instinto. Aleluia 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 Bom dia Brasil Bom dia Brasil Há um novo dia Na casa de Deus Se você olhar a missão dele E esta nuvem foi parte e parcela desta missão Aquela missão tornou-se O resgate milagre Of God's people From slavery From Egypt From the world Into the promise Aleluia He has come He has come He is here To rescue somebody Aleluia Time is over Time is over To rescue So if you look at his own name And his own life It is a testimony Of the miraculous rescue Of this cloud It is a testimony Of the miraculous rescue Of this cloud By this cloud É um testemunho I am ready to leave Brazil I am ready to leave Brazil now Because now you know Because now you know Did you understand? You understood? That is why I say it This visitation is bigger than Kenya This is for the body of Christ This is for the church of Christ This is for the church of Christ This is for the nation This is for the nation He has come to rescue Ele veio resgatar So can we continue step by step Vamos continuar passo a passo Now listen to this Agora escuta aqui Can I move it forward? Será que posso avançar? Because there is a deeper message now A mensagem profunda agora Now listen to this Escuta aqui This is now the visitation of the Godhead God the Father This is now the visitation of the Godhead God the Father Can we just read so we know who he is? Right? Vamos ler para nós sabemos quem é ele What Kenya has been receiving For some time O que o Kenya Tem estado a receber Por algum tempo agora Agora o Brasil está recebendo Wow Wow You don't know what is in my heart Você não sabe o que está no meu coração This is now ganar This is gains for the Lord This is ganhar Fazer ganhos para o Senhor This is new ground This is new ground You are now becoming aware Wow The Lord Our God has visited Agora você está percebendo Que Wow O Senhor Nosso Deus visitou And once you know E quando você souber isso Then you can tap in Ali você vai pegar isso Aleluia Aleluia Amen Can I move on now? Posso continuar agora? I want to talk about Some three major Events Quero falar de Três eventos maiores I want to start Eu quero começar But now Moses Moses Agora Moses When Moses Met him Quando Moses Encontrou-se com ele The Godhead O Deus O Pai In another visitation Also Numa outra Visitação When he now came Like a consuming fire Quando ele apareceu Como fogo consumidor And we are going to learn And we are going to learn Something from there And then once we learn Something from there And then we are going to see When Joshua also met The Godhead Vamos ver também Quando Josué Se encontrou com Deus O Pai Then I am going now To submit to you Depois ali Vou entregar-vos When the church of Christ In Rio de Janeiro Niteroi Quando a igreja de Deus No Rio de Janeiro No Niteroi Also meets The Godhead So you may understand The message Right? Para você compreender A mensagem Now can we read this? Será que podemos ler? Listen to this Moses Was Tending The sheep Of Jethro Estava cuidando Das ovelhas Do Jethro And you know The sheep Of Jethro Are the wealth Of Jethro The wealth E sabe que as ovelhas Do Jethro Eram a riqueza Dele O Jethro If you have some farmers Who keep some animals In this country Like cows And goats And sheep Se você aqui Tem fazendeiros Nesse país Que cuidam De animais Boys Ovelhas De cabritos Depending on the number Of those animals Livestock That can be called The wealth Of that farmer Dependendo do número Desses animais Ali você pode dizer Esse fazendeiro Esse tem a sua riqueza Essa Riqueza Of that farmer A riqueza Desse fazendeiro So when he was Keeping the sheep Of Jethro He was actually Tending The wealth Of Jethro Quando Moisés Guardava As ovelhas Do Jethro Estava A poder Cuidar Bem Da riqueza Do Jethro Jethro Ele está Te vendo Bem Para te olhar Bem Quão responsável Você é So you can imagine That Moses Was keeping The sheep Very well Imagina Que Moisés Tomava Toda a Responsabilidade Para cuidar Bem Das ovelhas E ele Ia lá Todo o Momento Naquele Lugar Como Um Pasturador Um Pastor Você sempre Diz Olha Essa semana Eu vou Dar as ovelhas De comer Aqui Próxima Semana Vou Dar as Ovelhas De comer Aqui E para Permitir Aquele Gramo A Crescer E é Isso Que Aconteceu Quando Moses Estava Nos seus Deveres Normais De Pasturar As Ovelhas Do Jethro E Ali De Repente Ele Verificou Assim E Viu Fogo 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 Ele Viu Fogo Queimando Mas Quando Olhou Para O Fogo Não Estava Consumindo O Arbusto Enquanto Não Consumia O Arbusto Ele Diz Oh O Que Isso Então A Bíblia Diz Quando O Senhor Viu Que Ele Foi Lá Vê Ali O Senhor Lhe Chamou Da Glória Aquele Foi Um Outro Tipo Da Visitação De Deus O Pai Mas Agora Desta Vez Aí Como Fogo Consumidor Sometimes He Can Come As Vez Ele Pode Ví Como Luz E Ali Abate O Saulo E Se Tornou Paulo So Now He Went There Ali Ele Foi Lá Vamos Ler Agora Mas The Bible Says And When The Lord Saw That He Had Gone There Lived The Sheep Here Gone There To See To Look E Quando O Senhor Viu Que Ele Foi Lá Vê Then The Bible Says And The Lord Called Him From There From The Fire Moses 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 Answered Here I Am That Became Aquele Tipo Tornou The Classical Calling Of The Lord O Chamamento Clássico Do Profeta Do Senhor You Remember Samuel 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 Even Me On Mount Carmel When This Very Cloud Appeared In The Tree He Called Me Twice By Voice That Became The Classical Calling Of The Prophet Of God This Tornou The Chamamento Clássico Do Profeta Do Senhor Moses 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 And Here I Am And Here I Became The Classical Answer Of Yes I Accept But Look At This Now When Moses Went When Moses Ler Ler Agora Aleluia 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 I Know I Am Delaying Some Of You Want To Go There I To Demora Fazer Demorar Alguns Vocês Querem Já Ler Exodus Chapter 3 In The Name Of Jesus Moses And The Banning Bush I Beginning From Verse 4 Exodus Chapter 3 Verse 4 Exodus From Today On Your Lives Will Never Ever Be The Same Again Finished I Have Declared Everything In Your Life Is Going To Change Like This It Will Not Be The Same I Have Decreed With This Prophetic And So It Shall Be Amen Finish You Change Your Life Upside Down Hallelujah Nobody Meets The Glory Of God And Remains The Same Never Ever Can You Read This Now He 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 Says Verse 4 He Says Verse 4 Exodus 3 Exodus 3 When the Lord saw that he had gone over to look God called him from within the bush Moses Moses and Moses said here I am Vendo 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 o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da salsa o chamou e disse Moses Moses e ele respondeu eis-me aqui Verse 5 Verse 5 Verse 5 Do not come any closer God say take off your sandals for the place where you are standing is now holy ground Deus continuou Deus continuou não te chegues para cá tira as sandalhas dos pés porque o lugar em que estás é terra santa Aleluia terra santa He's now his holy ground Verse 6 he says Then he said I am the God of your father The God of Abraham The God of Isaac The God of Jacob The formal introduction takes place Essa introdução formal disse Deus disse Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Araão O Deus de Isaac E o Deus de Jacob Moses escondeu o seu rosto Everybody focus on me now Todo mundo aqui agora Listen to what the Lord is saying Escuta o que o Senhor está dizendo aqui Ele está dizendo That when Moses stepped forward Que quando Moses avançou To go and see Para ir ver Why the fire and it's not burning Por que que o fogo não consumia sarsa Then he called him from there Ali o Senhor lhe chamou And look at this now Olha aqui agora What amazes me is this O que me admira é o seguinte Whether Moses had grazed there yesterday Seja que o Moses estava a pasturar lá ontem That does not matter now Não importava mais aqui Whether he was there last week Seja que ele estava lá semana passada That is not important now Não importava agora But what is important is this O que é importante é o seguinte That the God had Que Deus o pai He decides himself Ele decidiu ele mesmo Where to visit Aonde visitar That is the preserve of God Isto é o preservado de Deus Only he God God Visits normally In his own terms Deus visita normalmente Nos seus próprios termos Ele não visita segundo os termos humanos Even time Mesmo até termos de tempo In his own time É no tempo dele Not on human time Não é no tempo humano That is why we are waiting For the rapture of the church É por isso que ainda estamos À espera do arrebatamento da igreja And the best we can do Is to be ready E o melhor que podemos fazer É estar pronto Porque os termos da visitação E o tempo da visitação Are his E ali So listen to this now Escuta aqui agora Seja que Moses estava lá ontem A pasturar Ou semana passada Ou mês passada Isto não é importante agora Mas o que é importante That when the Lord Decides The Godhead Decides to visit A place Quando Deus o Pai Decidir Visitar Um certo lugar And his glory Comes down E a sua glória Desce Look at this now Olha aqui agora Then all of a sudden Então aí de repente Moses 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 Don't come any closer now Não se aproxima para cá For the place Where he was standing Pose o lugar Onde você está de pé Is now holy ground É agora terra santa So he is saying Ele está dizendo That when the Godhead Que quando Deus o Pai Decides to visit a place According to his will Where he wants Decide visitar Um certo lugar De acordo Com a vontade dele Como ele quer Whether that is your home Seja que aquela Sua casa Where you stay Every day Onde você vivia Todos os dias Or it is a street There or wherever Ou seja Rua ou qualquer lugar What matters is this O que importa O que importa From that point On Daquele dia Em diante Don't come any closer Não se aproxima para cá How come you don't know Como é que você não sabe That the place Where you are standing That the place Where you are standing Is now holy ground É agora terra santa Remove those sandals Tire essas sandálias Aleluia Aleluia Did you understand? Você compreendeu? He is saying Ele está dizendo That when the Godhead Visits a place Que quando Deus O Pai visita um lugar That place Aquele lugar Becomes Holy ground From that day on Terra santa Daquele dia em diante Meaning He sanctifies it Quere dizer Ele santifica Aquele lugar E consecrates it E ele consacra Aquele lugar E ele declara Que aquela terra É santa Aleluia Aleluia But now listen to this Agora escuta para cá Quando eu olho para essa visitação Eu vejo que é uma cruzada cristal Não é uma cruzada islâmica isso Ou hindu cruzada Ou cruzada índio Tu a ver as tendas Tu a ver o povo Ele visitou Mas o que o Senhor está dizendo ali Isso quer dizer Isso me parece a mim Que Deus decidiu Visitar a casa do Senhor Que Deus decidiu Visitar a casa do Senhor Ele decidiu Que ele quer visitar a casa do Senhor E agora eu lhe ouço dizer Agora eu lhe ouço dizer Rio de Janeiro 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 Niterói 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 Ele está de fé agora This holy ground Tornou-se terra santa Aleluia Aleluia está vindo, e visitando a casa do Senhor, o que ele está dizendo, ele está dizendo, que ontem você andava aqui, ontem, você deve ter andado aqui, e sabe os pastores brasileiros, eles pegam a mão direita, e mostram sempre no bolso, enquanto estão a pregar, talvez você ontem na igreja, estava com a mão no bolso, a passear assim, e aqueles gestos corporais, aquelas pessoas que estudam os sinais corporais, quando você está com as mãos no bolso, você vem falar, vai dizer, somos colegas, estamos no meio nível, nós somos familiares com um ao outro, eu estou confortável com você, nesse ambiente, você agora me cumprir, não sei o que os pastores brasileiros, têm estado a fazer na igreja ontem, metendo o mal no bolso, andando no pulso, mas ele está dizendo, que agora, que o Senhor decidiu, visitar a casa, ele está dizendo agora, Brasil, 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 não virem mais perto, remove essas sandálias agora, para o lugar onde você está, é agora a terra santa, e desde que essa é a casa do Senhor, nós compreendemos o que o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, que porque ele está visitando a casa do Senhor, agora, no Brasil, no Brasil, a casa do Senhor, behold, behold, a casa do Senhor, has now become holy ground, remove those sandálias agora, tira as sandálias agora, oh yes, assim, now we have to remove the sandals, agora tem que tirar as sandálias, first of all, primeiramente, what is the meaning of removing sandals, qual é o significado de tirar sandálias, if you look at the culture, of where the Lord called me from, in Israel, se você olhar para a cultura, de onde o Senhor me chamou, em Israel, the removal of sandals, o tirar das sandálias, is normally a sign of respect, é sinal de respeito, removal of sandals, o tirar das sandálias, is always a sign of honor, é sempre um sinal de honra, eu tenho honro, it's a sign of humility, é um sinal de humilhação, it's a sign of broken heart contrite, é um sinal de coração quebrantado contrite, you remove your sandals, você tira as suas sandálias, removing sandals, tirar as sandálias, is always a sign, é sempre um sinal, of reverence, de reverência, reverência, removing sandals, tirar sandálias, is always a sign, é sempre um sinal, of separateness, of that place, separação deste lugar, meaning, outside there, I can walk with sandals, fora ali, você pode andar com sandálias, but once I decide, I want to come here, now this is a separate ground, I must now remove sandals, I must now remove sandals, hallelujah, and so I want to talk about some sandals, in the church of Christ in Brazil, I want to talk about some sandals, in the church of Christ in Brazil, that we may be able to remove them today, because the Lord is saying, Brazil, 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 don't come any closer, don't come any closer, remove those sandals, tire these sandals, for the house of the Lord, because the Lord has now become holy ground, has now become holy ground, one of the big sandals, in the house of the Lord in Brazil, is called sexual immorality, beginning from the world, samba, and nudity, is beginning from samba, has made its way to the house, samba, and the samba, samba, and the samba, beginning from the immorality of carnival, and Brazil, is known all over the earth, and Brazil, is known all over the earth, where women can go naked, doing that kind of thing, and that, has had an impact in the church, has influenced the church, and that, has had an impact in the church, has made the church, has made the church, to tolerate immorality, to tolerate immorality, it is as though, when the church went outside, to convert the world, when the church went outside, and the church went outside, so I want to talk about the sandals, that must be removed, that's why I am here, because, the Lord is now in the house, and the house of God, has now become, terra santa, and the house of God, has now become, terra santa, holy ground, terra santa, and the worship must change now, and the worship must change now, the Lord is in the house, so I said, sexual immorality, and the Lord was showing me, pastors in sexual sin with girls, pastors in sexual sin with girls, so the Lord is saying, the Lord is saying, that we are living, in a different generation, we are living in a different generation, but the spiritual time, the spiritual clock of God, but the spiritual time, the spiritual clock of God, has changed, time has turned, the time has changed, that's why we have this kind of visitation, and so he is saying, that there are new requirements now, he is saying, that there are new requirements now, where there was complacency, and tolerance to sin, where there was complacency, and tolerance to sin, now we cannot have complacency, or tolerance to sin, now we cannot have complacency, or tolerance to sin, and so one of the main sandals, you see in Brazil, and one of the main sandals, you see in Brazil, even now as I speak with you here, Mesmo agora assim que eu estou a falar convosco Eu estou a ver mulheres sentadas aqui com minisaias assim E eu quero vos dizer, minhas filhas, as mulheres Se você for num país como o Quênia Mulheres de uma certa idade Eles oram para a terra Intercedem para o avivamento Está a me dizer que você já numa idade avançada Está indo à procura de homem? Se a resposta é não Quando você se veste na tua casa antes de vir E você se olha no espelho Qual é o teu objetivo? Quem você está vestindo para? Você está vestindo para quem? Quando você está vestindo na tua casa Qual é o teu propósito? Deixa-me ir mostrar os meus peixes na igreja Será que é o teu propósito você ser cobiçada pelo pastor num púlpito? É assim como o Senhor diz O Senhor disse Seja santo porque eu sou santo Você sabe o que o Senhor diz Que o teu corpo é o templo santo do Espírito Santo E você não pode usar de outra forma Você tem que orar a Deus no teu corpo Eu quero começar com as senhoras Quando você está vestindo aquela saia apertada para mostrar a tua anatomia Quando você está vestindo aquela saia apertada para mostrar a tua anatomia Quando você está vestindo aquela calça apertada para mostrar o tamanho, a forma do seu corpo Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Porque se o teu objetivo é vir aqui e adorar o Senhor Você tem que escolher vestir santo Você compreendeu? Se o teu objetivo é vir aqui e adorar o Senhor Você não vai vir com o peito aberto Eu quero começar com as mulheres da igreja no Brasil Eu estou a fazer uma pergunta Se eu estivesse num sonho E essas são coisas que eu vejo Ele me mostra muita coisa Se eu estivesse num sonho E eu vou pregar numa igreja E a próxima porta é uma discoteca E ali O Senhor me mostra as mulheres a entrar na igreja E também me mostra as mulheres a entrar na discoteca Na porta do vizinho Qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que as filhas de Jeová Aqueles que receberam o Espírito Santo Por que eles são idênticos? Têm marca idêntica como o mundo Identidade Identidade Por que eles tiverem a mesma identidade como o mundo? Por que eles tiverem a mesma identidade como o mundo? E enquanto Para eles Jesus pagou o preço da liberação deles Você compreendeu? Como é que os homens? Por que? Cadê os homens? Por que você vêm na igreja para cobiçar as mulheres? Por que você vem na igreja para cobiçar as mulheres? Como é que os pastores? Por que você estaria no pecado sexual? Por que você está no pecado sexual? Ou cobiça sexual com as meninas? Será que você está me dizendo Que o preço que Jesus pagou na cruz é nada? É nada Não tem valor O que você está dizendo? Porque Quando o arrebatamento vai acontecer Aqueles que estão na discoteca e nos brotéis Estarão assim a beber cerveja Vão dizer O arrebatamento aconteceu mesmo? Uau Os cristãos foram E quando te encontraram Ei pastor Até você ficou Para mim Eu estava na discoteca Eu sei que eu estava na discoteca Mas você foi conhecido Você é um pastor Você ficou Porque Mesmo o mundo Eles sabem no mundo Que um preço foi pagado Para a igreja Por que Há homossexualidade Na igreja No Brasil? Por que Há homossexualidade Na igreja No Brasil? Por que O Brasil Seria conhecido Como o país O que A película De vídeos Ou pornografia Produced? Por que O Brasil É conhecido No mundo Onde Há produção De vídeos Pornográficos E quando você Perguntar Aquelas pessoas Envolvidas Maria Pedro Juan João São cristãos Por que Por que Há escândalos Na igreja E por isso Ontem eu disse O Deus Que você adora E o Deus Santo de Israel Que eu adoro São dois Deuses Diferentes Eu estou dizendo A Bíblia Que você lê E a Bíblia Santa Que eu leio São diferentes Porque A minha Bíblia Me diz Sem a santidade Ninguém verá O Senhor Não sei se você Leu a mesma coisa Porque se a sua Bíblia Diz a mesma coisa Você ia mudar Porque Deus Não é brincadeira Como a igreja Ganha o mundo Que está Em sexual Imorality Como é que a igreja Vai ganhar o mundo Que está Na imoralidade Sexual Quando a igreja É conhecida De ser um lugar Onde a mulher Do pastor Está chorando Todos os dias Assim Todos os dias Ela diz Por favor Afaste-se Dessas meninas Eu não estou Comfortável Por favor Respeita O nosso casamento Por que A menina Chefe De adoração Está sempre No teu carro Todo o momento Ela sabe Quando As tuas vestes Estão a vir Da lavanderia Ela também Sabe Quando O carro Levar No mecânico Ela Também Sabe Quando Você Vai Viajar Por que Essa Líder Conhece Mais Coisas Que A mulher Do pastor Ele Mesmo E a mulher Está Chamorando Você Me Por favor Você Me Prometeu Que Você Ia Respeitar O nosso Casamento Mas Olha Não Nos Envergonha E Ali Ele Diz Não Não Se Precupe Eu Sei O que Estou Fazendo Eu Sei O que Estou Fazendo So This Sandal Of Sexual Sin That I Adressing Here Today This Sandal Is Big This One Has Cripled The Church World Over It Normally Begins With Fire To Preach The Gospel And When They Say I Have Fire E Quando Eles Diz Eu Tenho Fogo Eu Tenho Fogo E Ali O Senhor Traz Algumas Pessoas Para Suportar Ele Validar Dinheiro Para Fazer O Ministério Quando Você Regressar Depois De Dois Começa A Mensagem Como Sua Já Mudaram Você Consegue Até Desenhar A Trajetória Caída Aquele que dá com alegria Esta aqui Arrastou a igreja em todo o mundo As sandálias do pecado sexual Porque Todo mundo quer entrar no reino de Deus Quando as pessoas venham e sentam diante de si Com as suas famílias Com as suas famílias Eles querem entrar na eternidade no céu e não no inferno Quando você lhes falar Muda o seu vestido Eles vão mudar sim As ovelhas são sempre obedientes Ele está dizendo Vamos agora tirar as sandálias de imoralidade sexual da casa do Senhor Porque agora o Senhor mesmo visitou na casa E behold A casa do Senhor Tornou-se agora terra santa Por que você sentaria em sua casa e assistir uma película que é imoral? Por que? A próxima sandália É falsidade na igreja E o Senhor está dizendo Deixe que os falsos profetas saiam da minha casa agora Deixe que os falsos profetas saiam da minha casa agora Deixe que os falsos apóstolos saiam da minha casa agora Não amanhã agora The ones that preach money Aqueles que pregam dinheiro And they build reino del mundo Entrou dentro da igreja E constrói o reino do mundo dentro da igreja Ele está dizendo Isso deve terminar agora Ele está dizendo Se Deus não falou contigo Por favor não minta Não minta Ele está dizendo Que os falsos profetas nesta terra Te fizeram amar os falsos profetas nesta terra É por isso que você paga dinheiro pronto Eu tenho que pagar para dar combustível do jet privado Você tem que pagar dinheiro pronto para dar combustível ao avião privado Por que? Porque você está cansado a ouvir a falsos profetas Porque você está aditivo É escutar a falsidade Por que você não consegue olhar a Bíblia? Quando o Senhor enviou Jeremias a Israel Será que Jeremias pediu dinheiro pronto para o pagamento? Quando o Senhor enviou Malaquia e Ezequiel para Israel Será que Ezequiel disse Olha, à noite estarei num jantar com um povo especial Cada um tem que pagar 10 mil cada Dois mil dólares Dois mil dólares cada Um grupo especial para o jantar E é por isso que eu estou perguntando Por isso estou perguntando Quem infetizou a igreja no Brasil? Porque vocês conseguem ver na Bíblia Na Bíblia Se você encontrar que Jeremias pediu Israel para um avanço Então continue também a fazer isso Talvez vá te levar num outro seu O amor de dinheiro nesse país O amor de dinheiro nesse país O amor de dinheiro na igreja no Brasil Brasil é conhecido como o país Onde a igreja tem muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro aqui nesse país Na igreja E enquanto O dinheiro corrompe Todas as vezes Então cuidado Às vezes o diabo também pode te dar dinheiro Sim, cuidado Tenha muito cuidado Será que posso continuar? E tem muitas outras sandálias Na casa do Senhor A reunião do mundo com a igreja E muitas outras coisas O Senhor vai te mostrar E muitas outras coisas O Senhor vai te mostrar O beber de álcool Às vezes estão fumando 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 Pornografia da internet O Senhor está dizendo Deixe-nos retirar essas sandálias Porque há uma nova revivência de adoração O Senhor está dizendo Vamos tirar essas sandálias Porque há novo avivamento da adoração O avivamento da adoração chegou E a adoração deve ser santa O Senhor está dizendo O Senhor está dizendo O Senhor está dizendo O Senhor está dizendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL